E é nesse ponto que nós estamos aqui no século XXI, em que o homem está utilizando de forma exagerada a natureza. Ele sabe, se ele continuar utilizando de forma exagerada a natureza, ele vai destruir o mundo, então ele tem que usar o conhecimento para outra coisa, para um melhor entendimento da natureza. É aquilo que a gente chama da ciência básica, que é fundamental, que é pirâmide de todo o conhecimento. O balanceamento do uso da matéria-prima, o que significa um balanceamento do uso da matéria-prima. É óbvio, vocês sabem muito bem, que nós podemos não só reciclar os materiais, o Ed sabe muito bem disso, nós damos para a CSN mais de 20 milhões de dólares, ano, de lucro, só re-beneficiando os produtos da CSN. Isto é, para nós, um material que não tem uso nenhum, lá na CSN, o que é para a gente? Um novo empreendimento, está certo? Um novo elemento de geração de riqueza. É dessa forma que a gente pode começar a pensar em balancear a matéria-prima. Outra coisa é o seguinte, a natureza está aí. Nós pouco utilizamos do conhecimento que ela tem, porque nós achamos que nós somos potentes e onipresentes. Mas nós não conseguimos, num laboratório, fazer uma folhinha, uma folha. Vocês veem, vocês andam, viajam 100, 200 quilômetros, passando em pastagem. Nós não conseguimos fazer uma folhinha daquela. Aí vocês veem a incompetência, a ignorância de nossa parte, de como poderíamos fazer uma engenharia, uma química, uma física, para obter uma folhinha. Mas nós não temos esse conhecimento. Então vocês veem que o conhecimento ainda nosso é mais ou menos troglodita, muito precário. Porque o dia que nós tivermos pelo menos uma partinha desse conhecimento, nós podemos visualizar a natureza, porque a natureza em si só, ela reutiliza, ela tem toda uma maquinação. Porque vocês veem, uma árvore cai, daqui a pouco essa árvore desapareceu, daqui a pouco essa árvore está alimentando um monte, volta para a natureza sem nada se perder. Como dizia Lavoisier, tudo se transformando. E nós, vocês principalmente, criar novos rumos para as gerações futuras. Está certo? Porque na mão de vocês, que é óbvio, que vão estar as ideias novas. O que a gente, isso aí eu já ouvi, quando eu tinha 18, 20 anos, o professor falando para mim, olha, vocês que são as gerações futuras. E daí a gente vê, ao transcorrer da vida, que realmente, se você trabalha, você tem um papel importante, dentro daquele quadro enorme, um papel importante, principalmente, quem faz ciência, de mudar os caminhos. que a gente pode ter para... Nós vamos ver que nós temos dois caminhos que vocês estão muito imateriais, que usar a luz, isto é, fótons, e a utilização de elétrons. Porque vocês sabem que, quando vocês veem a fotossíntese, o que é a fotossíntese? Nós estamos usando fótons para produzir, é ou não é? Aquela nossa folhinha. É ou não é? Da mesma forma que nós podemos utilizar elétrons para decompor a água em hidrogênio e oxigênio e beneficiar amplamente com essa informação, pegando hidrogênio e fazendo esse hidrogênio se transformar em energia. Porque os grandes problemas que nós temos, hoje em dia, na humanidade, o ser humano quer viver mais tempo. Para ele viver mais tempo, ele precisa tomar algumas medidas, algumas precauções, como tomaram nossos antecessores. Quais foram as medidas que os nossos antecessores tomaram? Olha lá, todo mundo morria quando era atacado por uma bactéria. Não tinha remédio. Depois de Fleming, nós vimos que nós tínhamos substâncias que podiam matar bactéria. Embora nós sejamos um depositório de bactérias. Nós temos lá um monte de bactérias, mas tem certas bactérias que são incompatíveis com a gente. A gente vai lá no hospital, pega uma bactéria um pouquinho diferente do que é aquela que a gente tem e morre. Não é verdade? Então, uma das precauções que tem que ter hoje em dia é utilizar sistemas totalmente isento de bactérias. Então, nós temos que pesquisar, descobrir materiais que sejam bactericidas, mas que não nos prejudiquem. Nós já sabemos um monte de material que é bactericida, mas que a gente possa utilizar no hospital que ele seja ruim para a bactéria, mas não nos prejudique em absolutamente nada. Então, essa é uma pesquisa muito importante que a gente tem que fazer. E estão se fazendo hoje em dia. Por quê? Que à medida que nós eliminarmos as bactérias, nós eliminarmos as infecções hospitalares, o que vai acontecer com os antibióticos terríveis que nós temos hoje? Vão cada vez se tornar mais brandos. Não é verdade? Essa é uma outra pesquisa que nós temos que fazer hoje em dia nessa área também da saúde é o seguinte, todo remédio que nós tomamos, uma grande parte é veneno e uma parte pequenininha vai cuidar da gente. Está certo? Então, o que acontece? Nós precisamos encapsular os fármacos para que tenha liberação controlada do medicamento. não só do medicamento, hoje em dia quando nós damos alimento para os vegetais, para as plantações, hoje em dia existem investimentos de bilhões de dólares para obtenção de produtos que sejam liberados de forma controlada. Ah, então nós estamos naquele caminho de não utilizarmos a nossa matéria-prima de forma de qualquer jeito. Está certo? Nós otimizarmos o máximo possível a matéria-prima e não só otimizarmos as matérias-primas que nós temos, mas um ponto extremamente importante, não causar danos à natureza. isso que é importante, porque esse balanceamento é fundamental para a gente manter o nosso sistema funcionando. Então, como nós colocamos aqui rapidamente, nós temos lá os fótons e os elétrons. Ana, esse quadro aqui é muito maior. Eu estou pegando, porque aqui é uma palestra rapidinho, nós estamos falando, não é uma aula que nós poderíamos falar, fazer um curso inteiro sobre isso, certo? Nós podemos usar fotos para decompor a água, para formar hidrogênio e oxigênio, utilizar esse hidrogênio para obtenção de energia. Fotoluminescência, quem não tem hoje em dia um celular que usa fotoluminescência, quem não tem uma televisão com LED que vai usar a foto e etc. Na verdade, tem um exemplo só um. E fotodegradação, por que vamos discutir em fotodegradação? Ara, todo tingimento que tem todo mundo aqui, que cores diferentes, vermelhinho, azulzinho, amarelinho, foi uma tinta. e essa tinta tem o resíduo. O resíduo fulano joga na terra ou no rio. Esse material tem que ser degradado para que o meio ambiente o absorva de forma normal. Então, é importante nós conservarmos a água que nós temos. o Brasil é um dos países que a maior quantidade de água que tem. Isso aí vai ser uma riqueza que todo mundo está olhando. Vai custar mais caro água que petróleo. Isso aí é tranquilo. Vocês vão ver isso tranquilamente. Entendeu? Tem gente pagando, vai pagar mais caro um litro de água que de petróleo, dependendo do lugar. Hoje já existe isso aí. Hoje já existe esse fato. Não é verdade? Então, esse é um ponto extremamente importante. Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri